Eu sou um cientista Legal gente, eu sou Rony Fischer E eu sou Malvicher E hoje é dia de fazer uma pintura na nossa tela gigante Nós resolvemos fazer uma super pintura nessa tela super gigante Eu, eu vou desenhar um monstro terrível Eu vou desenhar um monstro fofinho Um monstro fofinho? Sim Que monstro? Não existem monstros fofinhos Você acha que aquele Black maluco é um monstro fofinho? Eu acho que ele é uma prada Não pai, existe sim Mike Wazowski Mike Wazowski? Sim, do Monstros S.A. Aê, é aquele monstro retondinho que tem um olhão e ele é todo verde Esse mesmo É verdade, parece até filhote do Hulk Mas Malu, o que a gente vai usar pra fazer essa super pintura? Nós vamos usar todos os materiais de pintura Um aerógrafo de fazer maquiagem Mas nós também podemos usar uma pistola profissional para pintura de carro Entendi, entendi Tá bom, já Tá bom, deixa eu olhar Vai, chega Ou então nós podemos usar os pincéis Mas com a pistola de tinta E pra selecionar qual material nós vamos usar, Malu Nós vamos fazer um sorteio É só pegar aqui Pai, pai, pai Antes disso a gente tem que usar o material de proteção É verdade, Malu Pra não sujar a nossa roupa Isso E os nossos olhos Isso mesmo, pai Então vamos lá trocar de roupa Não Desce, ó 3, 2, 1 3, 10 Hã? Como é que você fez isso, menina? Ah, pai, é só fazer transformação Ah, é? Então segura aqui É agora Vem, 10 Nada Vem, 10 Nada Ao infinito E além Nada Deixa eu ver Shazam Não Como é que ela conseguiu fazer isso? Ai, deixa eu trocar de roupa É que eu sou amiga do editor Valeu, Léo Vem logo, pai Ai, tá bom, Malu Isso aqui não é fácil de colocar Ai Produção Por que vocês me deram um vestido? Pai, isso aí é uma capa de proteção Ai, é pra proteger a roupa Claro Então vamos lá Deixa eu selecionar logo Eu vou primeiro Deixa eu ver Eu já peguei logo o aerógrafo Ai, que legal Agora é minha vez Pincel Então vamos lá, Malu Agora vocês vão ver Como se pinta com pincel e com aerógrafo Sim Pronto, Malu Agora sim Deixa eu ver se o aerógrafo tá funcionando Ah Agora sim Olha como está ficando o meu dragão Deixa eu testar também Ih, ficou lindo Funciona mesmo, pai Eu acho melhor a gente usar a tela, Malu Tá bom Então vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Acabou o tempo! Acabou! Agora é hora de trocar! Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Pincel? Ah, é muito bom! Eu queria pegar o pincel de novo. Pistola de pintar carro! Agora deixa eu ver qual pincel eu vou usar. Eu vou com esse. Esse. Esse não. Esse aqui. Não. Ah, agora vai! Produção, pra que que vocês me deram um pincel gigante com um frasco tão pequenininho? Olha aí! Não entra. Não entra. Só posso usar esse. Onde já se viu? Agora sim. Olha aqui. Entra. Olha aqui. Tchau. Tchau. Olha, olha aí! Eu quero outra cor! Pai, como é que tá ficando o seu? A hora tá ficando lindo! É! Ele engoliu uma bola de basquete! Olha só que papada! Parece que engoliu uma bola de basquete! Parece que ele engoliu! Foi o seu bichinho feioso aqui! Parece até uma bola de tênis! Ih, peraí, tem um negócio no seu nariz! Pronto, tirei! Vai que tem um negócio aqui da peste! Eu tinha acabado de mim! Malu, vai lá, vai! Tô voltando! Vai! Acabou! Acabou! Acabou mesmo! Não, não, mas eu não acabei ainda! Malu, eu vou acabar! Ai, pai, eu já falei pra você que é pra pintar na tela! Tá bom, Malu, vamos ver agora qual que a gente vai escolher pra terminar o nosso desenho! Mas agora só faltam dois! Não precisa sortear! Agora só... A regra é clara! Tem que sortear! Mas só falta... Aqui... Hã? E eu pintar com aerógrafo! Ah! Viu só? Agora eu entendi! Agora sim! O meu desenho vai ficar muito mais bonito do que a Malu! Até porque ele é cheio de detalhes! E o da Malu... É só uma bolinha! Meu pai tá achando que é só uma bolinha, mas ele vai ver todos os detalhes que eu vou fazer aqui! Malu! Malu! Teto! Enfim! Eu acabei! Claro! E você? Nossa, ela quase acabou! Só um detalhezinho, tá bom? Tá bom! Acabei! E esse é o resultado das nossas pinturas na tela gigante! Teto! 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 Tem que vermelha de medo! Ela não tá com medo! Ele tá espantado com a feiura do seu dragão! É, isso sim! Ele é o dragão? Está feio? Tá sim! Feio, tá! É o seu manhã! Que lembroso! Vocês aí de casa, qual vocês acham que ficou o desenho mais criativo e o mais engraçado? Ah, mas eu tenho certeza que ele está aí com medo, sabe por quê? Por quê? Porque o meu dragão cospe fogo! Olha! Não! Eu vou salvar você, Mike! Ah, não adianta tentar salvar! O fogo irá pegar no seu momento! Hã? O que é que é isso? Eu salvo você, Mike! O bem sempre vence o mal! Malu, mas era só uma pintura! Me empolguei! Mas foi divertido! Então é isso, gente! Chegamos ao final do vídeo! E se você gostou, deixe seus comentários o que você quer ver no próximo vídeo! Um beijo, pai, amor! E um abraço pra vocês! Eu sou um cientista! Eu sou um cientista! Tchau, tchau, tchau!